Música Bom dia jovens de abertura Espero que tenha tudo tranquilo. Graças a Deus. Jogos, eu estou saindo agora aqui de Morada Nova. Eu vou até Banabuiu. É que eu tenho um tratamento dentário amanhã. É sete da manhã. Mas eu estou saindo daqui agora. Estou um pouco meio preocupado. Porque a Maria me ligou. E uma tia dela que a gente comentou nos vídeos anteriores. E faleceu hoje. Então está vindo da capital. Estava hospitalizada em Fortaleza. E aí eu não sei como é que vai ser. Mas estou indo aqui. Vamos ver tudo tranquilo. O setorzinho vermelho está ok. Eu estou indo. É só eu mesmo. Estou indo só. Vamos partindo aqui. Morada Nova. Sentindo Banabuiu. Show de bola. Valeu. Daqui a pouco a gente conversa mais. Se inscreve no canal, jovens. Vamos lá. Se inscreve aí. Deixa o seu like. Show. Show. É aqui. Essa parte aqui é o balneário. Eu já mostrei para vocês também no meu outro vídeo. Mas é o balneário de The North. Como eu falei, o balneário não tem mais nada. É realmente um clube. Funciona à noite. Às vezes, né? Tem faz-feira. Só que eu rio. Ouça como é que está. Eu não vou nem passar, não. Ele está bem embaixo. Está com água. Sempre está do mesmo jeito. Vamos seguir em frente. Porque o tempo é pouco. O tempo é curto. Vamos lá. Vamos seguindo. Então, jovens. Agora estou chegando aqui já em Banabuiu. A estrada foi tudo normal. Então, não tem muito o que conversar. Mas tudo tranquilo. Vamos chegando aqui já perto da barragem. O que a gente pode notar, rapaz, é que jovens, está muito seco. Olha só como é que está a vegetação ao lado da estrada. Está secando. Está muito seco. Isso aqui é até perigo, incêndio. Esse negócio. Mas a mata está muito seca. Aqui, vamos devagar aqui. Vamos subindo. É, os carros aqui. Na passagem aqui, subindo a barragem. Olha esse lado como é que está. É, já pegamos aqui. Olha só. A coisa monta um bagulho estranho aqui embaixo. Não sei o que é isso. Exatamente. Está bem, que tremendo. Mas olha aqui, olha a paisagem aqui. Mas tudo tranquilo, vamos lá. Esse lado aqui, depois da barragem lá, um pouco de água está verde. Está até legal. Mas continua uma coisa estranha, um barulho estranho na moto. Eu não sei exatamente o que é isso. Mas é isso aí. Está indo logo ao lado. Vamos ver o lado de cá. Aqui, a gente já tinha a parte das comportas. Nós estamos passando as comportas agora. Esse restaurante aqui no lado esquerdo, olha. Muito, é legal. Eu nunca vim aí não, mas dizem que é muito legal. Eu vou deixar aqui só no freio a motor. Mas, não, mas o barulho aumentou agora. Muito estranho. A moto tremendo. Se solta ela treme. É estranho. Estou chegando em casa, vamos devagar. Eu vou, espera aí, deixa normal aqui. Vamos ver aqui. Olha, assim está no tempo, está que está normal. Está tranquilo. Quando eu solto ela aqui agora, olha. O pessoal não freia o motor aqui. Vai segurando. Aí eu vou soltando o lixo. Até que eu mais tremei. É um negócio de tremei meio esquisito. Estranho. É como a corrente estivesse frouxa. Bem frouxa. Mas eu não vou aumentar a velocidade. Eu vou devagar. Eu chego já em casa. E tudo tranquilo. Valeu. Vamos lá. Show de bola. Se inscreve no canal aí, meus jovens. Vamos lá. Compartilhe com seus amigos. Pega aí. Pega o celular de seus amigos. Olha aqui. Compartilha. Compartilhe. Vai mostrando seus amigos aí. Vamos ajudar. Vai crescer. Show. Beleza. Fui. Tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL